Oi, gente! O primeiro Dicas da Mari do ano é sobre um tema que eu sei que interessa não só as mulheres, mas muita gente, que é pra falar sobre emagrecimento saudável, né? A coisa mais importante pra falar aqui é procurar um médico da sua confiança. Eu sempre briguei com a balança, quando eu tinha 18 anos eu perdi meu pai, eu engordei muito. E depois eu emagreci muito também, foi quando eu comecei a minha carreira. Eu tenho 45 anos, então não é exatamente uma perda de peso tão rápida e tão fácil como uma menina de 20. Então o que aconteceu? Como eu trabalho com vídeo, eu me sinto bem magra, em vez de fazer dietas malucas eu resolvi ficar em paz com a balança. O que é ficar em paz? É você achar a sua reeducação alimentar. O estilo de vida saudável não é um estilo de vida que é um sacrifício pra mim. Eu sou vegetariana há muitos anos, eu não tomo bebida alcoólica, eu não fumo, eu amo fazer esporte. Então se eu posso aconselhar quem tá me assistindo aqui, a primeira coisa é achar um esporte que você goste. Achar alguma coisa que não seja associada àquela coisa, ai, chato, preciso treinar. Não, pra mim o esporte é um prazer. Eu gosto de amanhã cedo, eu vou lá na academia, faço meu esporte, dou a minha suada. Claro que é chato, às vezes a gente não tá afim, tá afim de dormir aquela meia hora a mais. Mas depois que você vai, você fala, putz, que bom que eu vim. E aí eu fiz uma dieta de um método europeu que veio pro Brasil, que chama Min's Life, onde a comida é pesada, medida, é uma dieta feita pro seu peso que você quer perder, o seu biotipo corporal. Então isso foi um estímulo, foi um tiro pra mim. Eu emagreci 6 quilos, 5 quilos de gordura, que é bastante. Consegui manter minha massa magra, que é muito importante. Claro que tudo isso acompanhado por um médico, uma nutricionista. Por que também que eu resolvi fazer isso esse ano? Meus exames de sangue não estavam tão legais. Tinha muita coisa dando errado e eu falava pra minha médica, sou saudável, eu não bebo, eu não uso drogas. Por que que os meus exames estão tão ruins? Colesterol, lipoproteína, e às vezes tem fatores genéticos. E às vezes você pode estar 6, 7 quilos acima do peso, que quando você emagrece faz toda a diferença, especialmente na parte hormonal pra mulher. E hoje eu consegui fazer o segredo, que assim, pra mim é o segredo do sucesso, que é a reeducação alimentar. Eu consegui entender que meu corpo fica bem comendo pouco, poucas vezes de uma quantidade que eu fico bem. Às vezes eu como um docinho, mas com equilíbrio. Eu tô gravando isso pra vocês porque assim, eu me sinto muito bem quando eu tô no meu peso, quando eu tô magra, porque eu fico de bem comigo. Eu acho que tem uma coisa também da mulher, que é você escolher a roupa, e não a roupa escolher você. Eu adoro falar desse tema, depois que vocês assistirem esse vídeo, se vocês tiverem dúvidas, pode escrever pra mim que eu vou responder. Achem um médico de confiança, que entenda o seu modo de vida, mas eu acho que disciplina, repetição, foco, são o segredo do sucesso. Não adianta você achar que você arrasou o dia inteiro, comer um salado, um grelhado, e à noite você vai lá e come a casa. Mas você tem que pensar na reta final da chegada do seu objetivo, né? É constante, né? Uma dieta é uma coisa que você tem que ter pro resto da vida e disciplina. Uma coisa que funcione com você e orientada pelo teu médico. Esse foi o Dicas da Mari de hoje. Tchau! Tchau!